Fala aí galera, mais um vídeo aqui com uma dicasinha rápida, para facilitar a sua vida Como mandar a sua localização para alguém pelo Whatsapp Então, primeiramente a gente vai abrir o Whatsapp Vem no aplicativo do Whatsapp Escolhe o contato que você quer mandar a sua localização No caso aqui eu cliquei em um contato, abriu a conversa Aqui você vai apertar nesse ícone Esse ícone aqui que eu estou circulando de vermelho Um clipezinho de papel Você clica nele E vai aparecer essas opções Daí você vai clicar em localização Aqui, localização Clicando em localização Vai aparecer essa mensagem GPS desativado Você vai clicar em OK Vai aparecer essa tela Você vai aqui em cima Usar localização Você vai ativar essa chave Usar localização Vai deixar ela ativada Daí você volta Volta de novo Vai ter que abrir o Whatsapp novamente Vai voltar de novo No meu caso abriu Não precisava ter voltado ali Mas aí você vem de novo aqui em localização No clipezinho de papel Localização Agora esse GPS está ativado Ele abriu o mapa E vai te dar duas opções aqui Localização em tempo real Que é você vai andando A sua localização vai andando também no mapa E a pessoa que você enviou essa localização em tempo real Fica sabendo por onde você está andando E tem a outra opção que é a localização fixa Que no caso aqui está escrito localização atual Aqui ó Se você clicar nessa opção Você manda a localização atual E por mais que você ande Que você se mexa Saia do lugar Essa localização não vai mudar Para outra pessoa que você enviou Entendeu? Ela vai continuar vendo a localização atual A localização fixa Na verdade E essa aqui é a de cima A localização em tempo real Então Você escolhe No caso aqui eu posso enviar a localização fixa Que está escrito localização atual E dessa forma A pessoa fica sabendo aonde que eu estou Mas eu posso mudar De lugar E essa localização não vai mudar Entendeu? Porque eu enviei a localização fixa Então é isso aí pessoal Se você curtiu esse vídeo Vídeo curto Resolvendo seu problema Esclarecendo sua dúvida Se inscreve no canal Deixa o like Valeu!